O ciclo de fumantes tem caído aqui no Brasil, mas cerca de 10% da população ainda tem o hábito de fumar. E a gente sabe, né, que o cigarro pode levar ao surgimento de várias doenças, a exemplo do câncer de pulmão. Por isso, pra conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor Kaique Almeida, que é oncologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Mulher Demais, viu? Bom dia. Obrigado. Bom recebê-lo. Só pra lembrar, né, eu sempre tô com o WhatsApp do Mulher Demais em mãos. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Aproveita que tem especialista na área. Tem aí o QR Code na tela, facilitando a sua vida, a nossa vida, né? 991050400 é o nosso WhatsApp aqui do Mulher Demais. Vou ficar com ele em mãos aqui. Qualquer dúvida, você manda pra gente. E esse é um número muito animador, né, doutor? Primeiro, falando sobre essa queda no número de fumantes aqui no Brasil, já é motivo pra gente celebrar? Já é motivo pra gente celebrar e isso já é reflexo do que a gente vê na sociedade de não poder fumar em ambientes fechados, das fotos chocantes nas carteiras de cigarro. Entretanto, o câncer de pulmão ainda é o câncer que mais mata. Então, a gente precisa tocar nessa tecla pra que as pessoas se conscientizem e parem cada vez mais. São essas ações que também têm levado, então, as pessoas a deixarem o vício, doutor? Uma soma de fatores, na verdade, né? Isso. É uma responsabilidade social das entidades médicas e a gente tem que estar sempre em cima, né? Então, todo esse conjunto de fatores auxiliam no combate ao fumo. Existem algumas ferramentas ou mecanismos, né, que ajudem também essas pessoas a deixarem de fumar? Porque é um vício, né, doutor? Então, a gente não pode dizer que é fácil. Quais são as formas? Na realidade, o ideal é que sempre tente parar de fumar com auxílio médico. Então, a dica que eu gosto sempre de dar inicialmente é deixar o primeiro cigarro do dia pro horário mais tarde que conseguir. E aí, na consulta, a gente consegue identificar se tem indicação de medicação, se a gente consegue fazer alguma mudança no estilo de vida pra reduzir esse fumo. É interessante falar, né, doutor, que muitas pessoas fumam durante a vida inteira, né? Começam muito cedo, às vezes até dentro de casa mesmo, né? Por influência dos próprios pais. O que é que você tem a dizer, então, né, pras famílias que, de certa forma, também têm uma parcela de responsabilidade sobre isso, né? É, o primeiro passo é acolhimento, né? Então, a gente tem que entender que pro fumante deixar de fumar não é fácil. Então, além de todo o apoio que a gente precisa ter em sociedade, a gente precisa ter o apoio dentro de casa e auxiliar o doente a parar de fumar. E quando a gente fala sobre cigarro, muitas vezes a gente lembra também daquele cigarro tradicional, que vende aí em muitas esquinas, né? É bem acessível. Mas, hoje em dia, tem um problema de saúde pública, né? Inclusive, atingindo muitos jovens, que é a questão do cigarro eletrônico. Cada vez mais disseminado e, inclusive, sendo levado até como símbolo de status, né? Doutor, é chique, é jovem. Também tem risco esse tipo de cigarro? A gente não sabe do risco para o câncer específico, mas a gente já sabe que o cigarro eletrônico pode causar uma inflamação no pulmão, que a gente chama de fibrose. E essas pessoas podem ter complicações e, em alguns casos, até precisam de transplante. Olha só, a gente recebeu aqui relato no WhatsApp do Mulher Demais, do José Nildo, tá? Ele disse o seguinte, Bom dia, Bruna. Eu deixei de fumar há um ano e três meses e, graças a Deus, não sinto mais falta. Não faz mais parte da minha vida. Primeiro, parabéns, né? Ao José Nildo. No caso dele e de outros pacientes, doutor, a que deixou de fumar já é um passo importantíssimo. Tomou essa decisão, precisa de acompanhamento a vida inteira? Como é que isso acontece? Não a vida inteira, mas a gente precisa entender que a cabeça de um ex-fumante é sempre a ex-fumante. Então, sempre vai existir o risco de acender o cigarro uma vez e você jogar tudo para o alto, o que aconteceu e tudo que você conseguiu parando, né? Mas o risco do fumo, a gente considera que quando a pessoa para de fumar, dez anos depois, aí já se iguala um pouco a população que nunca fumou. Então, isso é um estímulo para os pacientes pararem de fumar, porque a gente está falando de doenças graves e que comprometem muito a vida, né? Então, falta de ar, o DPOC, que é uma doença muito associada também ao fumo. Então, é importante conscientizar e abandonar para sempre. Sem dúvida. E a partir de quanto tempo? Se a gente conseguir colocar um prazo, digamos assim, desde o início do uso ou do consumo do cigarro, até de fato se tornar um vício, por exemplo, algo diário, a partir de quanto tempo essa pessoa já corre o risco de desenvolver um câncer de pulmão, por exemplo? A gente não consegue estimar em quanto tempo precisa, isso depende muito da quantidade de cigarros por dia e do tempo de fumo, né? Então, a gente tem, às vezes, uma pessoa que fuma três maços por dia, isso é uma carga de fumo diferente de quem fuma um maço. Mas a gente entende que a população tabagista, ela está em alto risco para câncer de pulmão. Entendi. Mais uma dúvida que chegou aqui no nosso WhatsApp, da Nilda Almeida. Obrigada pela sua participação, Nilda. Ela disse que tem um cunhado que fuma e ele diz assim, eu só fumo quando eu bebo, né? Aquela questão da associação da bebida alcoólica ao uso do cigarro. E ele diz, provavelmente, ele usa isso como um escape, né? Doutor dizendo assim, não, não é problema não, só fumo quando eu bebo. Porém, a Nilda fala aqui pra gente que a mãe desse rapaz morreu de câncer devido ao uso do cigarro. Essa questão da genética também influencia, doutor? Pode influenciar. A gente tem vários cânceres que têm um fator genético associado. E o câncer de pulmão, a gente não tem tanta associação. Mas quando o paciente fuma ou a pessoa decide fumar, infelizmente, a gente tem esse risco elevado. A gente tem até uma ilustração, né? Mostrando aí pra você identificar as diferenças entre, digamos assim, um pulmão considerado saudável, né, doutor? E um pulmão já de um paciente viciado em nicotina, em cigarro. Queria que você explicasse pra gente essa diferença. Na realidade, à direita, a gente consegue ver o acúmulo da antracose, que é como se fosse a combustão do cigarro que vai se acumulando ali dentro do pulmão. E à esquerda é o pulmão realmente saudável, bonitinho, né? Esses pacientes que fumam muito, essas pessoas que fumam bastante, quando a gente coloca um exame como uma broncoscopia, a gente consegue ver isso que a gente tá vendo na foto no próprio pulmão. O pulmão vai ficando pretinho por dentro e isso vai causando muita inflamação. Por isso que essa inflamação pode terminar culminando num câncer. Entendi. E o exame, doutor, que detecta isso, ele mostra dessa forma que a gente tá vendo aí na ilustração? Normalmente é assim que aparece? Não. O exame que a gente usa pra rastrear o câncer de pulmão é a tomografia. Então, pra pacientes que fumam, a gente consegue fazer esse exame de rastreio com tomografia sem contraste, pra identificar se tem algum nódulo. E aí esse nódulo, se for um nódulo muito pequeno, a gente fica acompanhando. E a gente consegue reduzir muito a mortalidade do câncer de pulmão, que hoje é o câncer que mais mata. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, da Edilange, tá? A nossa espectadora fiel, ela perguntou o seguinte, as pessoas que fumam e deixam de fumar, é normal que elas passem muito tempo com tosse? A tosse é o efeito do tanto de tempo que passou fumando, doutor? É um sintoma que vai ser desenvolvido aí ao longo de muito tempo, mesmo depois que a pessoa deixa o vício? Isso. Na verdade, a tosse é o sintoma mais comum da doença que a gente chama de DPOC, que é uma doença que causa uma doença obstrutiva crônica. Então, o pulmão vai ficando mais inflado em quem fuma e mesmo quando para, essa doença já está instalada. Então, a tosse é como se fosse o organismo tentando limpar o organismo pra jogar fora alguma secreção que esteja ali dentro. Eu lembro que o senhor citou aqui sobre a questão da descoberta de nódulos, né? Pequenos ou um pouco maiores. Caso esse nódulo apareça no exame, a partir de então, quais são as medidas que precisam ser tomadas? Então, o nódulo aparecendo na tomografia tem que procurar atendimento médico imediatamente, né? A gente está falando de uma população com uma alta suspeita de câncer sempre. E aí, dependendo do tamanho, às vezes a gente precisa fazer alguma biópsia, precisa fazer algum exame que chama PET scan e alguns nódulos a gente acompanha. Então, vai dependendo muito do tamanho, né? Mas, até que se prove o contrário, a gente precisa ter muito cuidado em nódulo em paciente que fuma. Mais uma dúvida aqui pra gente já começar a encerrar o nosso bate-papo. Nossa telespectadora diz que tem uma tia fumante e que essa tia diz que não traga e que isso não vicia. É verdade isso, doutor? Primeiro, o que é tragar? É inalar aquela fumaça. Isso. Aí não vicia, então? Não faz mal? Que história é essa? É, não. Na verdade, a gente tem câncer não só de pulmão relacionado ao tabaco. A gente tem câncer de cabeça e pescoço. Então, toda essa região do lábio até o trato respiratório, língua, região de laringe, tudo está relacionado ao fumo. Então, essa questão de, ah, eu não trago, isso não vicia, isso não faz mal, não é verdade. Então, o cigarro faz mal, sim. Hoje, a gente consegue falar com propriedade sobre isso e a gente tem que combater o fumo e começar dentro de casa. O prejuízo também pra quem está por perto, né, doutor? Fica também esse alerta importantíssimo. Vou deixar aqui o Instagram, arroba Dr. Kaique Almeida. Dr. Kaique Almeida. Doutor, obrigada pela sua participação, viu? Conto com a sua participação em outras vezes, em outras oportunidades aqui. Combinado. Obrigada. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.